Esse vídeo acompanha o lançamento da versão 4.3 do Rossa e o assunto é time code e frame rate. O que eu falar aqui vai continuar valendo para as versões posteriores do Rossa, mas estou falando do lançamento da 4.3. Antes de chegar no final do vídeo, eu vou passar por umas coisas técnicas um pouco complicadas. E eu peço que você não se desanime e assista o vídeo até o final, porque no final vai ficar fácil de novo. Eu só preciso falar um pouco das coisas complicadas porque eu não quero chegar para você e dizer aperta nesse botão aqui e pronto, sem te explicar mais ou menos o que o botão está fazendo. Então eu vou tentar simplificar, mas é um assunto complicado, então por favor não se desanima, aguenta até o final do vídeo que vai ser simples no final. Bom, em primeiro lugar, a questão do time code, a gente tem sempre que lembrar que existe o time code do vídeo e o time code aparente. O time code aparente é aquele que às vezes aparece impresso na própria imagem do vídeo, tá? Nem todo vídeo que os clientes mandam para a gente tem isso, mas quando tem, pode ser importante você levar ele em consideração. Se o cliente quiser, é claro, mas eu acho legal a gente ter a possibilidade de seguir o time code aparente se for desejável para o cliente que a gente faça isso, né? Em geral vai ser. Você deve reparar que o time code aparente quase sempre não tem nada a ver com o time code do relógio, do que o reloginho do Rossi começa contando, principalmente porque o Rossi começa a contar o tempo sempre do zero, certo? Começou o vídeo, estou no tempo zero. Soltei, ele vai correndo, segundos, minutos, etc. E time code aparente não, ele pode já começar num outro número que não seja o zero. Então essa é a primeira complicação. Esse ponto onde ele começa é o start time code, tá? Esse número, isso já existia nas outras versões do Rossi, mas vão ter mais coisas agora. Esse número do start time code a gente configura em vídeo options, escreve lá qual é o número, teoricamente o time code aparente do primeiro frame do vídeo, tá? Se fosse tão simples assim, que maravilha, né? Você abriu o vídeo, parou o primeiro frame, viu qual é o número, copiou, colocou lá no start time code. Só que não é tão simples assim, porque algumas vezes esse tempo pode começar congelado, o vídeo passa os primeiros segundos e está o mesmo número ali, aí de repente ele começa a andar e você já não sabe mais quanto tempo passou. É uma complicaçãozinha pra configurar, mas é isso. O start time code é o número do time code aparente no início do vídeo, tá? É isso que significa. E a outra coisa é o frame rate, o famoso frame rate que você já deve ter ouvido falar. Esse vídeo está em 30 fps, esse aqui está em 25, o outro está em 24. E essa é de fato a novidade que está saindo agora no horse 4.3, tá? Que são mais opções de frame rate e não só isso, como elas estão todas funcionando da forma como deveriam, tá? Porque mesmo algumas que já estavam lá, tipo 29, 97, não estavam perfeitas até agora. Então os tipos mais simples de explicar são justamente esses, o 30, o 24 e o 25. O que significa isso? 30 frames por segundo, 24 frames por segundo, ou 25 frames por segundo, certo? Um segundo, o tempo de um segundo está dividido em 30 pedacinhos, cada um dos quais se chama um frame. Até aí, simples o suficiente. Então como é que você faz pra saber se o seu vídeo que o cliente te mandou está em 30, se está em 24 ou se está em 25? Bom, você vai observar o timecode aparente, se os frames estiverem sendo contados de 00 até 29, é porque são 30. Se eles estiverem sendo contados de 00 até 24, é porque é 25. E se estão contados de 00 até 23, é porque é 24, certo? E pra você observar qual é o caso, porque esse frame conta muito rápido, né? Você bota play no vídeo e esse número corre muito rápido e não dá pra você visualizar assim de cara se está parando no 29, no 24, no 23, não. Então o que você vai fazer? Você vai parar o vídeo, vai marcar o tempo de entrada de alguma legenda. Estou supondo que você está com um arquivo em branco, tá? Que você vai começar o trabalho agora. Então marca o tempo de entrada da primeira legenda em branco mesmo, só pra ter um número. E vai fazendo Ctrl Shift setinha. Que é aquele atalho do teclado que a gente usa pra fazer o ajuste fino do tempo de entrada, tá legal? Então Ctrl Shift seta pra cima, diminui um frame. Ctrl Shift seta pra baixo, aumenta um frame. Com isso, você vai estar fazendo o seu vídeo acompanhar frame a frame. Então você vai poder observar devagar no timecode aparente, se ele passa pro 00 depois de ter ido no 29, no 24 ou no 23, tá legal? Então com isso você decide se é FPS 30, 25 ou 24, respectivamente. Tá legal? Marcou o tempo de entrada de uma legenda, faz Ctrl Shift setinha e vai vendo lá, observando frame a frame o que acontece com o timecode aparente. Na verdade, na verdade, quando eu chegar no final do vídeo, você vai ver que você não precisa fazer isso, porque o Horst vai fazer automaticamente. Mas eu estou explicando mesmo assim. Esse... Ah, um detalhe. Tanto pra fazer manualmente, como pra deixar o Horst fazer sozinho, é necessário que o seu vídeo esteja respondendo bem ao Ctrl Shift seta. E você já deve ter reparado que alguns formatos de arquivo respondem melhor do que outros, tá? Isso depende muito de pessoa pra pessoa. Cada computador tem umas biosincrasias diferentes. No meu computador, por exemplo, o AVI e o MPEG funcionam as mil maravilhas e o MP4 não. Quando eu estou com um vídeo em MP4, eu faço Ctrl Shift seta, às vezes o vídeo não acompanha. Eu tenho que fazer umas cinco vezes e aí o vídeo pula cinco frames pra frente direto. Isso não serve, tá? Eu preciso que o vídeo esteja acompanhando direitinho o Ctrl Shift seta. Caso o seu vídeo não esteja fazendo isso, não esteja funcionando bem, eu recomendo você converter ele pra um formato que funcione bem no seu computador, tá legal? De novo, aqui em casa eu sempre converto pra AVI, mas você, com o hábito aí no seu computador, você deve saber o que funciona melhor pra você. Isso precisa estar funcionando. Tá bom, fecha parênteses do formato de arquivo. Agora é o seguinte, 30, 24 e 25 foram os formatos mais fáceis de explicar, mas não são os únicos. A gente tem, por exemplo, no caso em que a gente observou que os nossos frames do time pool de parênteses estão indo de 0, 0 até 29, a gente ainda tem três opções com isso, tá? Pode ser que o vídeo esteja num negócio chamado drop frame. Ele pode ser o 29,97 drop frame. Essa diferença você não vai perceber olhando que ele foi 28,29,00. Poderia ser 30, mas também pode ser 29,97 drop frame. A ideia disso é o seguinte, em vez de dividir um segundo em 30 pedacinhos iguais, cada um dos quais tem duração de 1,30 avos de um segundo, às vezes eles são um pouquinho mais longos os frames. Então, em vez de 1,30 avos de duração, ele tem 1 sobre 29,97, que é um tempo um pouquinho mais longo. Pô, muito pouca coisa é mais longo, mas muito pouca coisa em um frame, né? Vai acumulando minutos, horas, isso faria diferença, tá? Então, pra contrabalançar essa diferença, o que eles fazem é o seguinte, como os frames são um pouquinho mais longos, ele, em vez de ser 1 sobre 30, é 1 sobre 29,97, então o time code aparente, que é aquele relógio que aparece impresso na imagem, ia ficar se atrasando. Pra compensar isso, de vez em quando eles tiram alguns frames. Então, só pra ser específico, mas você não precisa saber isso, você não precisa virar especialista no assunto, pra ser específico, uma vez por minuto, toda vez que o minuto iria pro 00, tá? Seria 010000, aí não, aí ele vai do 000029 pro 010002, ele pula dois frames. Tá? Então, uma vez a cada minuto, ele pula dois frames, exceto uma vez a cada dez minutos, é igual ao no bissexto, tá? Uma vez a cada quatro anos, tem 29 de fevereiro, etc. Tá, desculpa, minha tela apagou ali. Bom, então, pra você perceber essa diferença, você tem que fazer o lance do CTRL SHIFT setinha perto de um minuto, ou perto de dois minutos, ou de cinco minutos, você não vai fazer em dez minutos, porque aí não tem, tá? Aí você não vai ver a diferença. Aí você observa essa diferença, você já viu que os seus frames estão, em geral, indo de 0000 até 29, aí você vai olhar pra esse 29 específico, no final de um minuto. Então, foi de 000029 pra 01000, ok, é 30, o seu FPS é 30. Mas se em vez disso ele foi de 000029 pra 010002, aí não é 30, é 2997 drop frame, tá? 2997 DF, e é essa opção que você tem que colocar lá nos options do ROS. Uma outra coisa que ainda pode acontecer é o seguinte, suponha que você foi lá, fez essa conferência, ele foi direto do 29 pro 00, ou seja, ele não pulou aqueles dois frames, ele não é 2997 DF, mas ele ainda pode ser 2997 non-drop frame, 2997 NDF, que é diferente de 30, tá? Aí a diferença é a seguinte, ele não pula aqueles frames, então ele não faz aquela compensação pra não haver a defasagem do tempo, e como resultado o tempo defasa sim, tá? Se você começar, se o Start Time Code for 0, e você fizer em 30, você vai ver que lá no começo vai ficar tudo certo, mas lá no final do arquivo, depois de 1 hora, 2 horas de filme, você vai ter uns segundos de diferença entre o relógio do ROS e o Time Code aparente, tá? As legendas vão continuar aparecendo sincronizadas no preview, vai estar tudo certinho, tanto que você pode até nem reparar que isso tá acontecendo. Mas isso é porque o ROS sempre tá usando o relógio do computador, né? Ele não tem como ler o que tá escrito na tela. Bom, pra ver a diferença entre 30 e 2997 non-drop frame, o único jeito é ir lá pro final do filme e ver se houve uma defasagem ou não, tá? Se não houve defasagem é porque era 30, se houve é porque era 2997 non-drop frame. E a mesma coisa acontece com a diferença entre 24 e 2398. É exatamente a mesma coisa. Então, o 2398 acumula erro em relação ao relógio se você colocar em 24. De novo, se você fez aquela primeira checagem e os seus segundos estão indo de 00 até 23, pode ser que seja 24 FPS, mas também pode ser que seja 2398. Porque no 2398 ele também conta os frames de 00 até 23, mas eles são um pouquinho mais longos, então vai acumulando esse erro, tá? Você, de novo, pra perceber a diferença, você tem que ir lá pro final do filme, comparar se houve defasagem entre o relógio aparente e o relógio do computador ou não. Então, desculpa, eu comecei a falar muito rápido agora no final porque já não interessa muito. Isso já é o suficiente que você precisa saber. Todos esses passos que eu falei, ah, confere isso, confere aquilo, confere aquilo outro, olha no minuto cheio, olha no minuto vazio, etc. Você não precisa lembrar desses passos, tá? Agora é a parte que vai ficar fácil de novo. Por quê? Agora no Rossi, na versão 4.3, a partir da versão 4.3, você tem uma opção do menu que é vídeo, acho que chama Start Time Code and Frame Rate Wizard, ou é o contrário, Frame Rate and Start Time Code Wizard, sei lá. Tá? Tá lá na parte de baixo do menu vídeo. E o que ele vai fazer são os passos, você não precisa saber quais são esses passos, essas coisas todas que você precisa checar, porque ele sabe, ele vai perguntar pra você. Você clica lá no Wizard, ele vai colocar o vídeo num frame e vai te perguntar qual é o timecode aparente desse frame. E é por isso que o vídeo tem que tá funcionando direitinho, tá legal? Aquela coisa do Ctrl Shift Z tá acompanhando frame a frame, isso tem que tá funcionando pro Wizard rodar direitinho. Então ele vai colocar um frame lá e vai te perguntar qual é o timecode aparente que você tá vendo aqui. Aí você digita. Aí ele vai pra outro. Qual é o timecode aparente que você tá vendo aqui? Aí você digita. Ele vai te fazer meia dúzia de perguntas dessas, e você vai reparar que são algumas no começo, outras no final, outras no meio, uma é no minuto 5, que são exatamente as conferências que eu tava te falando que você precisa ver, tá? É na hora que muda de segunda, na hora que muda de minuto, uma no final, uma no meio. Então ele vai te perguntando qual é o timecode aparente que você tá vendo impresso na imagem nesse frame aqui e nesse outro aqui. E lá no final, depois que ele se dá por satisfeito, ele te mostra uma mensagem dizendo, olha só, o frame rate é 29,97 e o start timecode é 005820, por exemplo, tá? Não só ele te diz, como ele já coloca as configurações no lugar certo no host, tá legal? Então, se depois de rodar o wizard, digamos que ele te disse que o start timecode é 005820, se depois disso você for lá no video options, você vai ver que esse número tá configurado lá, como o start timecode. Da mesma forma, se você for lá no tools options, aí ele vai, você vai ver que ele já tá selecionado 29,97 e 10, tá legal? Seja lá qual for a resposta que o wizard te deu, ele já configura. Agora, se você... Aí você começa a trabalhar, faz o seu arquivo e tal, traduz também, mas se você fechar o horse e abrir de novo, você deveria rodar o wizard de novo, tá? Depois que você abrir o vídeo pra voltar a trabalhar no dia seguinte, digamos assim, roda o wizard de novo, só pra ter certeza que ele coloca as configurações no lugar certo. A resposta vai ser a mesma, certo? Se ele fizer as mesmas perguntas e você der as mesmas respostas, a conclusão que ele vai chegar é a mesma, mas é só pra ele lembrar de colocar as configurações. Então, roda o wizard toda vez que você abrir o vídeo no horse. O que mais que eu ia falar? Tá? E se eu errar? E se eu esquecer de rodar o wizard? Se eu fiz o meu trabalho todo de um jeito? E aí no final eu percebi que tá faltando, que tá dando defasagem de tempo no final. Tá? Tava certinho no início e aqui no final tá desincronizado, tem 10 segundos de diferença entre o relógio e o time code aparente, tá? Pra esses casos, essa parte não é nova, tá? Essa parte já existia no horse, eu só tô colocando aqui pra lembrar porque é pertinente ao assunto que a gente tá tratando. Menu time conversion. Menu time conversion. Tá legal? Você vai olhar qual é o... O início tá certo, então o início você não vai mudar. Você vai olhar o tempo de saída da última legenda, tá legal? Tem lá o número que você marcou, que você timeou, só que tá errado porque, né, ficou um erro acumulado. E tem o tempo que deveria ser, que é o tempo que tá no time code aparente no momento que aquela legenda deve sair da tela. Esse tempo que deveria ser é o que você vai dizer lá pro time conversion. Porque aí o que ele vai fazer é o seguinte, tá aqui o início que tá certo, eu não quero mexer. Tá aqui o final que tá marcado e tá aqui o final que deveria ser. Essa é a defasagem que ficou porque você fez no frame rate errado. Isso acontece quando o seu erro foi entre o 30 ou 29,97 DF ou o NDF e também se o seu erro foi de 24 para 23,98, tá? Esses são os dois casos nos quais isso vai acontecer. Então tá aqui o início, tá aqui o final errado, tá aqui o final certo. O time conversion vai expandir isso aqui. Imagina que eu tô puxando um elástico, certo? Então ele vai proporcionalmente. Esse aqui vai chegar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, tá? É isso que ele vai fazer. E aí depois disso você roda o wizard, coloca as coisas no lugar certo e confere pra ver se ficou certo depois da conversão. Que isso você já não podia fazer no Rossi antes da versão 4.3. Ficava um negócio meio às cegas, tá? Pra essa... Depois da conversão você não tinha como conferir. Agora tem, porque você tem todos esses frame rates pra escolher lá no Tools Options. E tem até o wizard pra ajudar você a escolher. Legal? Agora uma coisa. Você provavelmente vai perceber que muitos dos vídeos nos quais você roda o wizard, surpreendentemente são 29,97 DF. Você devia estar achando que você sempre trabalha em 30 e tudo é sempre 30 e tudo sempre funcionou com 30. É, sim, tá? É, não se surpreenda muito porque isso é assim mesmo. A maioria dos vídeos são 29,97 DF. A gente sempre trabalhou com 30. A gente, eu incluída, tá? Porque eu faço legenda também, também sempre trabalhei com 30. E tudo funciona. Ninguém nunca reclamou. Então, o que que tá acontecendo e por que que eu preciso mudar agora, tá? Bom, o que tá acontecendo é o seguinte. O 29,97 DF, drop frame, ele tira aqueles dois frames a cada minuto, que ele vai do 29 não pro 00, mas sim pro 02. Justamente por isso, certo? Ele tira esses dois frames pra que não haja esse acúmulo de erro do qual a gente tá falando do time conversion. Você nunca precisou usar time conversion na sua vida e vai continuar não precisando. É, porque o frame rate é feito pra isso, tá? Ele é feito pra compensar esse acúmulo de erro, tirando aqueles dois frames e você não percebe que tá fazendo o negócio errado. E você não tá fazendo o negócio muito errado. Tá praticamente certo porque não tá acumulando erro. O único erro que acontece é que de vez em quando você tá timeando a legenda e por acaso você apertou o botão pra timear a sua legenda e ele marcou assim 0,1, 0,0, 0,0. Esse tempo não existe, tá? Se você for ver, esse tempo não corresponde a nenhum frame no timecode aparente, porque é um daqueles frames que teriam sido pulados. E você tem enviado o seu arquivo pro seu cliente que provavelmente tem algumas legendas com esses tempos que não existem. E ele nunca reclamou. Por quê? Porque quando ele pega esse arquivo e abre lá no computador dele em outro programa, o programa também tá sabendo disso. Então ele corrige, tá? Ele pega esse 0,1, 0,0, 0,0 e de repente transforma em 0,1, 0,0, 0,2, que é o número mais próximo que existe. Não sei se é exatamente essa correção que ele faz, mas alguma correção é. Então é por isso que nunca deu problema, certo? A única coisa que pode dar problema de vez em quando, olha que situação esquisita, né? Você tem lá o tempo de saída de uma legenda como 0,1, 0,0, 0,0. Tempo de entrada da legenda seguinte é 0,1, 0,0, 15. 15 frames de diferença entre uma legenda e outra é o mínimo em muitos casos, certo? Aí depende do cliente. Alguns pedem 15, outros pedem 20, outros não ligam pra isso, pra essa questão das pausas curtas demais. Mas supondo que seja 15. Você botou lá o seu tempo de saída 0,1, 0,0, 0,0. Tempo de entrada da seguinte é 0,1, 0,0, 0,15. Você se deu ao trabalho de procurar pelas pausas curtas demais, porque você é esperto. Você não entrega arquivo com erro. Você botou lá no limitezinho 15. E aí na hora que ele abre lá, 0,1, 0,0, 0,0, 0. Não existe. O programa dele transforma em 0,1, 0,0, 0,2. O tempo de saída. O tempo de entrada da legenda seguinte é 0,1, 0,0, 15. Tem 13 frames de diferença. Você fez uma pausa curta demais. Então a única coisa que acontecia às vezes era isso. Às vezes o cliente vai reclamar de você. Ah, você entregou arquivo, tem algumas pausas curtas demais. Você também não prestou muita atenção nessa reclamação, porque eram duas ou três. Não era nada muito problemático. Mas era esse o motivo. Tá legal? É porque apesar de você ter prestado atenção na questão dos 15 frames, na diferença de 15 frames. Você estava timeando no frame rate errado. Tá legal? Então, bom, a outra pergunta era por que eu devo passar a fazer diferente agora, né? Se eu sempre fiz assim, sempre funcionou, por que mudar? Sei lá. Se você não mudar, provavelmente não vai acontecer nada. Mas não custa nada a gente fazer esse nível de capricho a mais. Tá legal? Então você pode não só colocar o frame rate certo, como o start time code certo também, que é uma coisa que muitas vezes a gente ignora. Eu, pelo menos, até hoje estava totalmente ignorando o start time code. Vinha lá os vídeos começando em 005820. Eu mandava como se começasse em 00. Eu acho que a gente pode fazer esse esforço de enviar o arquivo bonitinho em relação ao time code aparente. Já que agora, a partir da versão 4.3, o Roster apresenta essas facilidades para a gente fazer isso, tá? Então, na prática, é só isso que você precisa saber. Abre o arquivo, tem time code aparente, roda o wizard, trabalha assim com as configurações que ele colocar. Tá bom? É isso. Tchau.